Maranata! Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, estou com uma cara de morta. Mas é um vídeo muito especial, por quê? Hoje iremos começar, hoje dia 1º de junho, o tão esperado mês da Lizzie. Pra quem não sabe, a Lizzie faz aniversário dia 21 de junho, e ela tava contando os dias pra chegar o mês. E o quê? Hoje, dia 1 de junho, vamos começar o dia da Lizzie com uma surpresinha pra ela. Que ela merece, entendeu? E Deus e minha mãe tem os seus preferidos, então eu não vou fazer isso com ele. E hoje também começa o Emelie todo dia em junho. E ó, tem uma novidade. Esse Emelie todo dia em junho, até o dia do aniversário da Lizzie, dia 21 no caso, vão ter vídeos todos os dias, né, de surpresa pra ela. Uma surpresa diferente por dia. E aí, tipo assim, mas também vai ter vídeos, tipo assim, de vídeos mesmo, né, todos os dias. Eu acabei de acordar, não tô raciocinando muito bem. Mas o que a gente vai fazer hoje? Estamos montando aqui pra Lizzie, café da manhã pra ela. E ela tá dormindo, eu vou gravar ela lá no quarto agora pra vocês. E a gente já fez um café da manhã bem lindo, vamos levar na cama. E tem mais uma surpresa pro decorrer do vídeo. Mas isso, vocês só vão acompanhando durante, não vou falar nada. Cheio de spoilers. Gente, ela tá dormindo aqui. Eu tava vendo, eu bati em alguma coisa, trombai em alguma coisa, acordar ela. O bolo mofou, não tem bolo pra pôr no café da manhã. Gente, olha que lindo que tá ficando. A gente encomendou um presente pra Lizzie. Ela respira, caga e anda. Gente, a amiguinha da Lizzie veio aqui brincar com ela. Olha a minha mãe. A minha mãe tá mais animada aqui. Pra ela ver você, precisa remer. E ela não pode ver você, que você é surpresa, tá? Gente, olha a coisa mais bonitinha. Tá, mas você aqui, ela vai comer com pão? É. Tá, então esse pão tem que levar uma faquinha. Aí, ó. Esse aqui eu não corto. Esse aqui eu não corto. Então, vou cortar antes. Vem. Bom dia. Bom dia. Não, a mãe leva. Não, não. Vamos, vamos. Gente, finge que ela não tá pesada. Vamos. Meu papai, ela deu baixa aqui do meu. Cuidado, que ela é meio doida. Vai. Pode ir, pode ir. Vai, pode ir. Entra, pode ir. Bom dia. Oi, coisa linda. Bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia. Hoje é o primeiro de junho. Amanhã, a irmã fez surpresa. Café da manhã na cama. Nossa, foi de cama. Uma amiga pra você brincar. Eu tô comendo ela de presente. Vai lá, Ana. Com ela, sobe lá. Pode comer. Pra tomar café. Olha os seus presentes. Olha os presentes que a gente comprou, filha. Olha, amor. Com a totinha. Pode abrir. Muito lindo. Muito lindo. Ó, tá ficando friozinho. Gente, ela tá sem acreditar. A Elisa acabou de acordar a cara dela. Você tá cansando, amor? Não, eu tô muito feliz. Acabei de acordar e agora eu tô muito feliz. Você viu? Pode comer, amiga. Você tá com fome? Pega alguma coisa. Olha esse vestido. Que lindo. Gostou? Amei que escolheu. Amei. Olha o café. Gostou do café? A mãe queria suco de laranja. A mãe queria bastante fruta. Só que eu não fico no mercado. Na verdade, não. Eu acho que você gosta mais de leite rosa do que suco de laranja, né? É, eu pedi esse daqui. Por desespero da minha mãe. Então vai, começa a comer. Tá, então me diz aí do café, do presente, o que você mais gostou. O presente que eu mais gostei foi essa blusa. Vestido. O vestido. E do café. Vamos ver se é o que eu acho. Aham. Ela nem mostrou direito, gente. Ó, vestido. Ai, que lindo. Olha essa blusa. Tambra. Tambra. A cara dela. E uma calça. E duas calças, uma linda. Olha essa calça, que linda, gente. Eu queria inclusive uma pra mim. Não tinha meu tamanho, fiquei um pouco triste. Mas é isso, vou comer aqui também, daqui a pouco a gente volta. Parabéns nada, mãe. O seu mês chegou, o seu mês. Gente, filha mimada é isso, entendeu? Gente, a Elisiana é muito fit, entendeu? Olha isso. Ela não quer comer as coisas doces. Ela tá querendo comer o quê? A bolachinha, entendeu? Ela vai comer a maçã inteira. Eu não quero. Gente, vamos trocar a Elis, entendeu? Porque ela tá toda descabelada de pijama. E hoje é um dia dela ficar gata. Então, ó, num toque de mágica, ela vai parecer igual uma princesa. Tcharam. Gente, que princesa é essa? A princesinha Sofia tá diferente. Ela tá cigana. Por favor. Ó, olha que linda. A minha mãe babando a Elis no fundo é o auge, né, gente? Olha que linda que ela tá. Olha, olha. Dá uma giradinha pra gente, né? Muito rainha encantada. Você não achou? Vai, meu amor, aproveitar o primeiro dia de junho. Vai, vai brincar com a sua amiga. Eu, sinceramente, tô pensando em acabar o vídeo aqui, entendeu? E agora ficar comendo tudo que a Elis deixou ele no quarto. Mas tô doando. Vamos gravar? Tá as duas brincando? Muito? Não é, amada? Gente, elas me trocaram por Lucas Neto. Eu não acredito. Lucas Neto é mais importante. Lucas Neto é mais importante que eu, Elis? Elis, você falou isso? Você concorda? Sua vaca. Tô zoando, seu dia. Você é uma linda princesa. Uma vaca encantada. Felipe, vem, vai nos aparecer. Tomei um banho. E essas gatas estão brincando. Me diz, do que você tá brincando? A gente tá brincando de vizinha, que a gente tem filhos. Ah, tá. E vocês são amigas e vizinhas? Sim. Entendi. Vou gravar vocês brincando, então. Oi. Oi? A minha amiga disse que você tirou todas as... Eu tirei? Você tirou. A Ana Luísa e a Elis estão fazendo uma batalha. Com a boneca, tipo assim, mais estilosa e tudo. Aí, eu tô em uma série girada. Só que, gente, aí eu fico sempre falando que elas empataram. Porque, tipo assim, você escolheu uma ou outra, fica, tipo, super triste, chateada. Me xinga. Você não fez isso não, né? E aí, eu tô falando que as duas mulheres estarão unidas. Só que, tipo assim, eu tenho minha preferida em todas as andadas. Vamos almoçar, gatonas? Vamos! Elas são o oposto. Aí me quebra, entendeu? Tá feliz com o seu dia de princesa? Seu primeiro de junho? Só se você fazer tudo que eu mandar e tudo que a minha amiga... Você é uma ingrata. A gente tá te agradando, te dando presente desde a hora que você acordou. Não. Eu quero que vocês façam tudo que a gente mandar depois da comida. Será que pode ser um vídeo esse, hein? Vídeo todo dia em junho, né, mãe? É. Vou pensar no seu caso. Vamos almoçar aqui agora. A amiga não quis comer aqui, né? Gente, a amiga, ela falou assim... Ela viu o arroz integral com o broco e falou assim... Não vou! Prefiro não comentar sobre. Gente, ser irmã mais velha, você se pega... Tipo assim, pra quem é a irmã só mais nova... Ser irmã mais velha, tipo assim, você se pega assistindo o Lucas Neto. Mano, eu vou assistindo o Lucas Neto. Mas o que eu queria dizer? Chegou mais uma amiguinha da Liz, a Eloá. Dá oi, Eloá! Dá oi! É a Eloá! Ela é minha amiga dos anos 90. Dá oi, amiga. Dá oi! Oi, gente, eu sou a Eloá! E elas acabaram de almoçar, mas daqui a pouquinho eu vou brincar com elas. Que pique esconde aí, vai. Vem a Lua, a Lua que eu já conheço aqui em casa. E a Liz tá apresentando pra Eloá. Gente, socorro! Aí a Eloá falou que não consegue descer a escada, então tô chamando o elevador. Vão, gatinha! Mas pode ir. A gente vai junto, né? Sim. Não, pode ir. Vai lá pro fundinho. A Elisa tá nem um pouco emocionada. A Elisa tá nem um pouco emocionada. Ó, Emily, bebê, bebê, bebê. A minha parede tem a estressa de um monte de gente. Só que não tá dando pra ver, ó. Fabi, Ed, Fabi, é o ar. Olha a coisa. Se beliza. A gente tá brincando. Ai, que agonia. É muita agonia. Agora, aqui é o banheiro e aqui é o meu quarto. Ó a bagunça. Tava arrumadinha a hora que eu acordei. Gente, eu vou fazer pra elas o cupcake de cenoura com Nutella. E aí, enquanto eu faço a massa aqui, eu vou deixar no time-lapse e elas tão lá brincando no quarto. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, é tão gostoso ver a Elisa e feliz. Ela é doida pelas amigas dela vêm aqui em casa e tudo. Ai, eu amo. Minha massa ficou fantástica. Vou colocar agora um dos cupcakes certinho e volto pra vocês. Acabei de colocar o bolo no forno. Na verdade, as meninas colocaram. E eu vou esperar 40 minutinhos e elas que vão rechear, que vão decorar. Então é isso. Pra cheirar, gente, esse daqui ainda não tá pronto. Mas eu acho que aquele dali já tá queimado. Tipo assim, não queimado mesmo. Tipo, já tá bom, sabe? Ó. Vamos ver, fazer o teste do garfo. Porque o outro, na real, é faca. Ele não tá saindo nada quando faz o teste do garfinho. Pra quem não sabe, pra você ver se tá bom, você tem que colocar o garfo. Se sair sujo, é que ainda não tá bom. Mas ele tá mole, bem mole. E aí eu quero com mais crocantezinho. Deixar mais uns 10 minutos. Eu vou ver se já tá pronto. Eu acho que sim. Estou com as três gatas. Ih, desculpa, desculpa. Vocês podem escolher cada um do seu. Esse. Pode pegar. Tá, agora eu vou fazer... É com a minha? Não. Agora eu vou fazer pra elas o furinho. Não, não aperta. E aí elas vão rechear. Ok? Tá, o que vocês vão querer? Pode ir recheando a de vocês, ó. Nutella. Colher. Colher. Olha, ó. Colher pra vocês. Fazer o meu também, né? Que eu não sou boba. Vem mais pra cá, amiga. Beleza. Olha que amelha. Olha essas três recheando. Coloca mais pra cá o seu bolinho. Coloca aqui, ó. Assim. Isso. Meu Deus, o meu tá ficando muito lindo, mãe. Tem Nutella. Então já, façam aí que eu vou mostrar o resultado. Olha que lindo que tá ficando o seu. Ó, tá o leite ninho. Abrir igual a minha cara. Deixa a mãe abrir. Deixa a mãe abrir, parei. Quem você vai querer pôr, amiga? É isso mesmo. Tá bom. Tá ficando lindo. Quem você vai querer pôr agora? Tira a outra colher. Tira a outra colher. Tira a outra colher. Gaspa. Meu senhor, gente. Ó o meu. É isso. Ai, Liz, não tem paciência, cara. Chegou mais uma comida. Olha mais essa daqui, ó. Ela é mais expert que eu, entendeu? Então... Né, Isa? Vai dar muito certo. E eu vou comer o meu. Vocês se lutem. Eu vou comer um pouquinho de óleo. Ó, já comeu o seu? Eu já comei um pouco. Você tem que abrir, amor, e morder. Porque você colocou a Nutella e vai ficar assim, ó. Ah, tá. Pode comer o seu, amiga. Olha que lindo que ficou. Dona Luísa. Ó. E daí ela também ficou linda. Nós também temos o seu, Ana. Nossa. Tem que tirar essa parte pra não se morder. Todas devidamente alimentadas e salvas, né, gatas? A Ana também, né, Ana? A Ana tá aí, ó. Comendo ainda. Mas vou finalizar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. Um beijo. E até a próxima vídeo. Tchau. Tchau.